Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos construir junto este infográfico de gênero tão legal aqui, ó, que você tá vendo na tela. É bem interessante, não é dos mais complexos, mas o bacana vai ser esse efeito aqui, né, pra gente dar transparência aqui nos bonequinhos, nos ícones. Então fica até o fim do vídeo, tem dicas bem legais, vai aqui na descrição, baixa essa apresentação pra você fazer junto comigo, vai ser muito legal. E bora pra tela! Vamos então iniciar o nosso infográfico do zero, né gente? Eu sempre digo que nenhum fica igual o outro, é sempre legal isso, vai usando um pouco da criatividade, muda um pouco de um para o outro, e assim a gente vai desenvolvendo e fica mais fácil instigar a sua criatividade no PowerPoint, não é assim? O que a gente precisa aqui, não tem como mudar, vai ser o ícone, né? Então você vem aqui, ó, nesse novo recurso do PowerPoint, do Excel, do Word, os ícones são muito especiais, né gente? Aqui nos ícones nós temos algumas categorias, eu vou digitar aqui, ó, pessoa, pessoa. Aí eu já vou ter aqui os que eu quero, olha só, o homem e a mulher, tá vendo? Então eu vou flegar o homem, a mulher e vou inserir. Perceba que antes de inserir, olha só gente, eu peguei os bonequinhos preenchidos, né? É mais fácil, depois eu vou tirar a cor dele lá no PowerPoint. Vou inserir e as duas imagens, os dois ícones serão inseridos na tela. Já seleciono os dois novamente, eu já meio que vou deixar no tamanho que eu quero, né gente? Olha só, importante definir aqui o tamanho que eu quero e posicionar um pouco, não precisa ser certinho agora. O importante é você mexer aqui no espaçamento, legal. Nosso próximo passo vai ser criar aquela linha de divisão no slide, fica bem legal. Então eu pego a linha, olha só, inicio aqui na parte de cima, dou um espaçamento. Um pouquinho antes do meio, gente, olha só, porque eu vou descer na vertical. Aí eu pego novamente nova linha, poderia bloquear o modo desenho, mas como são só três, não tem problema. Faço mais uma linha aqui, ele deu um espaçamento, eu posso conectar novamente, tá vendo? E eu vou pegar novamente a linha aqui, ó. Pego ela, conecto aqui no final, pressiono shift e vou até o fim. Olha que legal, de forma bem simples, faltou conectar aqui de novo, bem legal. Agora eu seleciono as três linhas, gente, e vou fazer o quê? Já vou definir a cor, né? Posso escolher aqui no estilo de forma, ó, já vem algumas cores bem legais aqui, já vou definir um cinza, ok? Bem legal. Se você quiser achar legal, você pode mexer um pouco na espessura. Nesse caso eu vou deixar ela bem fininha. No próximo passo eu já vou colocar os textos, né, gente, que a gente já sabe que tem. Então eu vou deixar os ícones aqui bem na extremidade, para dar o espaço dos nossos textos. Nós temos um texto que é um pouco mais espesso e outro fino, como se fosse um detalhe, né, gente, do nosso infográfico. Clico aqui na guia inserir e criar a caixa de texto na horizontal, né, gente? Aqui no lado do ícone masculino, do homem, eu vou escrever aqui, ó, homem, e vou aumentar um pouco, né, gente? Eu posso aqui, ó, centralizar e já posso aumentar aqui, vamos definir um tamanho padrão, que vai ser o mesmo ali da mulher. Mulher, bacana, homem, já vou duplicar pressionando o Shift e Ctrl para o outro lado e escrever aqui, ó, mulher, ok? Legal. Agora olha só, gente, esses dois textos, pensando bem, é legal a gente colocar um, de repente, um Arial Black, né, para ter um nome mais forte. Como eu quero o mesmo tamanho, eu vou diminuir um pouquinho, olha só, dos dois. Acima dos nomes, eu quero que fiquem os percentuais, né? Então, eu vou descer aqui os dois juntos com o Shift e alinhado e posso até duplicar para ver se dá para utilizar os percentuais. Então, por exemplo, aqui o homem vai ser 38%, ok? E a mulher, 62%. No caso dos percentuais, como é uma das informações mais importantes do infográfico, eu vou aumentar, né? Seleciono as duas informações e vou aumentar um pouco essa informação aqui para ficar legal. Bacana, centralizo e posso tirar um pouco dessa cor escura, né, gente? Vou aqui, ó, vou tirar um pouco aqui e vou tirar um pouco aqui também onde estão escritos os nomes. Eu vou pressionar F4, vai repetir a última alteração. Aí eu posso centralizar aqui que ficou um pouco torto. Bem legal. Agora, gente, eu preciso de uma linha para fazer a divisão e ter o meu detalhe, né? Como eu faço isso? Vou aplicar uma linha, olha só, aqui na parte de baixo. E nesse caso, eu quero uma linha bem espessa. Como que eu faço isso? Vem em formato de forma. E aqui, ó, contorno de forma, eu tenho espessura. E eu vou escolher a maior espessura aqui, deixar ela bem forte. Porém, eu vou escolher aqui, ó, uma cor mais interessante que combine mais aqui com o meu infográfico. Mudou, voltou, e aí basta eu aplicar novamente a espessura 6, que era essa mesma linha, né, aqui para a mulher. Vou duplicar pressionando o Shift e o Ctrl. Legal. Eu quero um texto, gente, na parte de baixo, bem fininho e discreto, né, onde eu vou colocar um detalhe, mais informações do meu infográfico. E tem que ser também letra minúscula. Então, eu vou escrever aqui, coloque aqui, coloque aqui, mais informações, informações do infográfico. Legal. Não fica legal se ficar nesse tamanho, basta diminuir, né, gente? Ele tem que ser bem discretinho, a cor pode ser um cinza mais fraco também, ó, só para o usuário saber que tem. E também, o Arial Black não fica legal. Vamos voltar aqui para Arial somente. Bem legal, agora sim a gente pode deixar um pouquinho mais escuro, olha só. Assim fica bacana. Posso pegar essa mesma informação, orientação, e passar para o outro lado também. Olha só, bem bacana. Feito isso, gente, falta a parte mais importante. Como dar o efeito aqui de preenchimento do homem e da mulher, né? É muito simples. Você simplesmente seleciona o ícone, Ctrl C, Ctrl V, perceba que nós temos duas imagens, né? Se você quiser centralizar de forma profissional e bem certinha, seleciona as duas imagens, aí vem aqui, ó, formato do gráfico, alinhar, centralizar, alinhar novamente ao meio. As duas imagens vão ficar perfeitamente centralizadas. Só que ela mexeu um pouco na posição, né? Então, eu tenho que selecionar as duas imagens de novo, posicionar aqui onde eu quero, ó, bem atenção para isso. Legal. Agora que eu centralizei as duas imagens, eu pego somente a imagem da frente, né? A última que foi colocada. E olha só, gente, vou utilizar este recurso aqui, ó, cortar, tá vendo? Este recurso permite cortar a imagem, exatamente, ele é muito interessante. Quando eu pego essa imagem, ele permite que eu faça isso aqui, ó, eu corte a imagem da frente. Não aconteceu nada porque as duas imagens estão com a mesma cor. Agora eu faço o quê? Pego a imagem do fundo e vou colocar uma cor bem fraquinha, um cinza, né, gente? Eu já posso fazer isso no outro também que eu já podia ter feito. Olha só, agora eu tenho o efeito. Porém, tome cuidado que eu sempre tenho que utilizar o efeito cortar, né, o comando cortar. Porque se eu simplesmente mexer aqui manualmente, ó, vai ferrar tudo, não vai dar certo, ok? Bem legal. Então, se eu quiser mexer nessa proporção, eu venho em formato do gráfico, cortar, e aí sim, gente, olha que interessante, posso mexer à vontade. Como o ícone da mulher é 38%, eu coloco aqui mais ou menos 38%. Agora eu vi que eu coloquei errado, né? Desse lado é mulher e desse lado aqui é homem. E o homem, mesma coisa, gente. Como eu faço? Ctrl-C, Ctrl-V. Alinho as duas imagens, né, gente? Como que eu faço isso? Formato do gráfico, alinhar, centralizar, alinhar ao meio. Aí eu tenho certeza que as imagens estão certinhas. Vou centralizar, arrumar a posição aqui agora. Muito bom. Eu pego a imagem de fora, né, gente? Venho aqui em formato e vou utilizar cortar. Mas antes de cortar, né, gente? A imagem de fora, ela tem que ser aquela cor escura, né? Preenchimento, já vou posicionar. Volto na imagem de fora, cortar, e agora sim eu posso cortar aqui e dar o efeito que eu quero. Como nesse caso o homem é 62%, eu vou colocar aqui mais ou menos 62%, e aí nós vamos ter o efeito certinho aqui de preenchimento que a gente precisa para o nosso infográfico. Então é isso, gente. Um exemplo simples, uma sugestão aí de infográfico de gênero. Espero que você tenha gostado. Seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo. Tchau.